O que aconteceria se os humanos desaparecessem da Terra? Essa é uma daquelas perguntas que a gente faz em silêncio, com medo do que as outras pessoas possam achar. Mas eu te falo que é uma dúvida completamente razoável, porque os impactos seriam gigantescos. Sim, isso mesmo. E você achando que o mundo seria bem melhor sem a presença dos seres humanos, não é? Ah, quero dizer, a maioria dos desastres aconteceria por causa de invenções dos seres humanos. Mas não precisamos destacar essa parte. Mas qual desastre seria o responsável pelo desaparecimento total dos seres humanos? Eu, sinceramente, não sei te dizer. Mas vamos construir uma fábula em que as pessoas sumam do nada, como num passe de mágica. Você sabe o que aconteceria com o nosso planeta? Escuro completo, queda de satélites e de grandes construções, desastres radioativos, proliferação de ervas daninhas, seria um cenário perfeito para o segundo jogo do The Last of Us. Uma hora ou outra, a natureza tomaria o seu curso. No entanto, sem os seres humanos, usinas nucleares mostrariam todo o seu poder de destruição, para não falar outra coisa. Os animais seriam extremamente afetados por isso, e a Terra se transformaria em um planeta bem diferente. A ordem das coisas penderia para um processo de adaptação e nada funcionaria da mesma maneira. Você está pronto para encarar a hipótese apocalíptica? Eu sou Ivan Lima e juntos vamos explorar essa possibilidade. Eu sei que você deve estar pensando, mas os seres humanos são os grandes vilões dessa história. Sem a gente por aqui, a natureza voltaria a funcionar da melhor maneira possível. Afinal, ela tem a habilidade de se adaptar e se desenvolver sozinha. Olha, eu não vou ser a pessoa que vai tirar a sua razão. Até porque isso faz mais sentido do que a gente gostaria que fizesse. No entanto, com o sumiço da humanidade, o feitiço não viraria contra o feiticeiro, porque o feiticeiro vai ter sumido do nada. As consequências sobrariam para quem ficou no planeta. Em poucas horas, as usinas elétricas não conseguiriam se manter sozinhas. As ruas, praças, avenidas, casas, prédios, tudo seria tomado por uma completa escuridão. As usinas hidrelétricas seriam as únicas que ainda funcionariam. Animais, como as corujas, as águias e os gatos, não ficariam prejudicados com a falta de energia, porque eles conseguem enxergar tranquilamente no escuro. E tudo é uma questão de referência, né? Nada é ruim para todo mundo, ainda mais para quem nasce com visão noturna. Mas os porcos e as vacas sentiriam o baque mais do que qualquer outro animal, especialmente aqueles que sempre foram criados por seres humanos, presos por cercas elétricas. Com a falta de energia, esses animais se livrariam dos cercados na busca por comida. Bom, mas acontece que eles nunca fizeram isso, né? Eles foram acostumados a receber os alimentos diretamente dos seres humanos. Não eram livres para procurar comida por conta própria. Sem a ajuda das pessoas, muitos porcos e vacas morreriam de fome ou serviriam de refeição para cães selvagens. Os ratos e as baratas, por outro lado, sentiriam muita falta do lixo que a gente produz. Alguns deles não suportariam muito tempo, por já terem se acostumado com a comida fácil. E os piolhos? Completamente extintos. Os animais de estimação morreriam de fome dentro de poucas semanas. Presos dentro de casa e sem a presença dos donos, eles não teriam muitas escolhas. Seria possível achar um resto de comida aqui ou ali, mas não por muito tempo. Em pouco tempo, talvez um ou dois anos, os satélites já não teriam condições de permanecer em órbita. Sabe o que aconteceria? Um fenômeno muito conhecido pelos dinossauros. Uma luz poderia ser vista de longe. E ela ficaria cada vez mais perto da Terra. Estrelas bizarras? Estrelas bizarras? Não. Meteoros? Não dessa vez. Os satélites cairiam em cidades, lagos, oceanos ou onde quer que fosse. Os animais sofreriam as consequências e incêndios poderiam exterminar tudo o que conhecemos de prédios, casas e outras construções. Os seres humanos não estariam aqui para presenciar uma coisa dessas. E ainda bem, pelo menos isso. Mas, voltando um pouco no que eu já tinha falado. Lembra que eu disse que as usinas hidrelétricas continuariam funcionando? É isso mesmo. Elas teriam energia o suficiente para continuar em atividade durante meses e até anos. Barragens como a Hoover, localizada entre o estado de Arizona e Nevada, que foi construída para funcionar sem muita manutenção dos seres humanos? Ah, essa é uma. Agora, existem outros lugares do mundo que usam bombas para impedir que águas subterrâneas causem inundações. As ruas e as estações de metrô provavelmente se encheriam de muita água. Sem nenhuma pessoa para conter o caos anunciado. Consegue imaginar a situação? Sem luz, animais morrendo de fome e inundações sem prazo para acabar. E tudo isso em poucas semanas. O nosso planeta não ficaria inabitável. Mas os animais teriam que se adaptar rapidamente às novas condições. Antes mesmo que as plantas e árvores invadissem as vias públicas, muitas delas seriam queimadas. Um único raio seria capaz de atingir telhados de madeira e causar incêndios de proporções gigantescas. Seria uma verdadeira guerra entre água e fogo. Quem você acha que venceria esse confronto? Sem bombeiros ou qualquer outra pessoa para diminuir os danos, grandes construções e árvores virariam somente pó. Pouco mais de cem anos já seriam suficientes para extinguir estruturas feitas com madeira. Várias cidades seriam dizimadas e as poucas restantes lidariam com a força das ervas daninhas e trepadeiras. Sabe o mundo pós-apocalíptico do jogo The Last of Us? Onde só se vê prédios dominados por árvores e plantas? Então, seria algo mais ou menos parecido. O bom é que já temos uma referência sobre como as coisas seriam, né? Não precisamos ficar somente na imaginação. O planeta Terra começaria a mostrar as suas garras, tentando sobreviver em meio ao caos de concreto, madeira e aço. Muitos prédios, carros e pontes oxidariam. Teríamos nada além de ferrugem e rastros do que já tinham sido. Não ficaria pedra sob pedra. E os animais começariam a formar o seu novo habitat. É a natureza sobrevivendo para contar história. Os seres humanos seriam nada mais do que lembranças de dias que não voltam mais. Tá conseguindo acompanhar? Escuridão, ruas cheias de água, estações de metrô inundadas, incêndios, quedas de casas e construções, ferrugens para dar e vender, proliferação de ervas daninhas. Ufa! Ai, credo! Eu acho que já tá bom, né? Já entendemos o recado. Quem der, acabasse por aí. A gente não pode esquecer de uma energia que tem o potencial de acabar com o mundo. Sabe do que eu estou falando? Em questão de meses, as usinas nucleares seriam um problema sério para a natureza. Os animais estariam em perigo. Sem ninguém para operar os sistemas, as usinas entrariam em modo de segurança. Mas, se os sistemas liberarem o que tem lá dentro, é super possível que um novo colapso nuclear aconteça novamente. Ainda mais quando a água do resfriamento evaporar por completo. Afinal, as energias radioativas são armazenadas em piscinas depois de terem sido descartadas. Sem pessoas para manter a água numa temperatura fria, o combustível nuclear poderia vir a pegar fogo. O planeta Terra pode presenciar a maior transformação de todos os tempos. Não sabemos muito bem o que aconteceria. Mas os animais poderiam se transformar em outras coisas. Imagine só! Toneladas de material radioativo escapando no ar, no solo, na água. Como seria um mundo em completa escuridão, com animais modificados pela radioatividade? Seria um problema dos grandes? Agora, imagina todos esses compostos químicos sendo liberados nas plantas e nas árvores. O mundo definitivamente não seria mais o mesmo. Seria um caos sem fim e a natureza seria desafiada a se adaptar nessas novas condições. Quais animais sobreviveriam após essa série de eventos? E outra questão. Sem os seres humanos, quais espécies dominariam o topo da cadeia alimentar? Os primatas desenvolveriam a comunicação para o estágio dos seres humanos? O que você acha que aconteceria com a ordem natural das coisas? Dizem por aí que os povos são extremamente inteligentes. Eles têm visão noturna e se adaptam fácil em qualquer que seja o habitat. Além disso, também são espertos o bastante para se esconder, explorar e aprender novas habilidades? Com o colapso nuclear, essas criaturas marinhas poderiam se desenvolver ainda mais? É possível que uma nova espécie apareça no meio disso tudo e seja uma evolução dos seres humanos? A nova espécie humana teria que se adaptar muito bem com as novas condições do planeta. Visão noturna, resistência ao fogo, às inundações e ao material radioativo. Ela teria que ter um pouco de tudo. Eu sei que é uma hipótese, mas as cartas estão na mesa. Sem os seres humanos, o nosso planeta continuaria funcionando à sua maneira? Só não sabemos se os rastros humanos, como o material radioativo, seriam o suficiente para promover o fim do mundo. A natureza daria conta do recado? Um possível colapso radioativo acabaria com todas as coisas? O que aconteceria se os humanos desaparecessem da Terra?